E aí o Rodrigo Abreu fala assim, hoje de madrugada, tava ouvindo o Zanca, e aí ele me emocionou com uma modinha caipira que me fez lembrar minha mãe. E logo em seguida eu ri muito com ele conversando com o ouvinte ao relinchar de um cavalo. Eu ri demais, fora a simpatia dele que sempre responde os e-mails. O que que aconteceu? Tá com essa coisa? Tem um ouvinte que chama José Roberto Carmona. É o mônimo. E aí eu conversei com o Carmona. Tudo bem, um abraço, Carmona. É o mais educado de todo mundo. É o nosso ministro da educação, Roberto Carmona. Tudo bem, Carmona? Família vai bem, Carmona? Um abraço, Carmona. E a modinha, qual que foi? E aí